A Salvação Quem conduz os sonhos na maior velocidade Pode perder a visão Vou colher os frutos das sementes que plantei Foram tantas terras que com lágrimas reguei Quero sorrir com Deus Que seja um rabisco no universo a minha história Se Deus for o contexto do meu texto Isso é tudo que importa A porta estreita O gigante da soberba não pode passar Que eu seja resumido em medidas de humildade Pra poder chegar Ah, no topo de tudo O meu tudo é Jesus Ele é o patrimônio que herdei na rua de cruz E se não for assim Vou juntar tesouros e com eles envelhecer Pior que a própria morte é no fim dizer Pra que viver Tudo é vaidade Tudo é vaidade Mas caminhar com Deus é cultivar Sementes no terreno da eternidade Tudo é vaidade 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 O meu patrimônio está no céu Estou plantando pra colher na eternidade Não é fama ou dinheiro Que satisfaz a alma de alguém A gente vê Grandes homens dos cenários desse mundo morrem Envenenados pelo próprio poder Não há contentamento sem a graça conhecer E que eu diminua pro Senhor aparecer Cristo é o meu viver Anônimos pra Deus é quem não crê na salvação Quem planta evidência no enganoso coração Pro óleo e decepção Tudo é vaidade Tudo é vaidade Mas caminhar com Deus é cultivar Sementes no terreno da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade O meu patrimônio está no céu Estou plantando pra colher na eternidade Tudo é vaidade Mas caminhar com Deus é cultivar sementes no terreno da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade O meu património está no céu Estou plantando pra colher na eternidade O meu património está no céu